Júlia, olha só, tem alguém ali? Júlia, de preto, vamos se esconder aqui, ali atrás, vem, corre! Ai meu Deus, que lindo! Gente, olha pra gente! É um zap! Oi, antenados! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a gente tá na onde, Júlia? Na trilha do vilão! Isso mesmo, pessoal, a gente encontrou outra trilha, que as pessoas têm falado que estão encontrando vilões aqui, não é, Júlia? Sim! Que vilões que falaram que já encontraram nessa trilha? A Letina, o Coringa... E o It, a coisa, vamos ver se a gente vai encontrar um deles! É mesmo, o Zap, pessoal, a gente vai ver se vai encontrar algum desses vilões, será que a gente vai conseguir encontrar, Júlia? Eu não sei! As pessoas estão com medo de entrar aqui, né, Júlia? É! E olha só, pessoal, ali é o início da trilha, a gente acabou de subir e tem a trilha enorme, olha pra lá! A gente vai subir essa trilha e vai ver se encontra eles, né, Júlia? Sim! E, gente, dá muito like pra dar sorte e se inscreve no canal! Pra gente ter coragem, né, Júlia? Isso! E vamos começar, então, subir essa trilha pra ver se a gente encontra algum vilão? Bora! Vamos! Olha, gente, essa trilha é enorme! E tem uma cachoeira linda lá embaixo! Olha só, se dá pra vocês verem! Dá, Júlia? Gente, a cachoeira lá embaixo, olha, lá embaixo, ó! É linda essa cachoeira! É linda! E as pessoas estão com medo de entrar nessa cachoeira porque falam que aqui passam alguns vilões, né, Júlia? Já encontraram! Já encontraram a leiteira dentro da água! Já encontraram, pessoal! E agora eles estão com medo! Gente, que perigo! Estão com medo, né, Júlia? Isso! E é lógico que a gente vai tentar ver se o It, o Coringa e o Zap tá aqui mesmo, né? Sim! Ai, Júlia, já tô com medo! Eu tô muito com medo! Será que essa trilha é dos vilões mesmo? Eu acho que é! Pessoal, enorme essa trilha! E as pessoas estão com medo, muito medo de vir aqui! Mãe, será que foi boa a gente vir aqui? Ai, Júlia, não sei se foi uma boa ideia, não! Se as pessoas não estão querendo vir porque a gente veio, né? É verdade! Júlia! Olha só, tem alguém ali! Júlia, de preto! Vamos se esconder aqui ali atrás! Vem, corre! Ai, meu Deus, que... Gente, olha pra gente! É o Zap! Será que é o Zap? Olha bem, ó! Deixa eu ver! Ai, Júlia, tá com a roupa preta, é verdade! Tô com medo! Olha só! Gente, dá pra vocês verem? Olha só aquela ponte! Será mesmo que é ele, Júlia? Eu acho que é! Gente, eu acho também que... Olha, tá olhando pra cá! Corre, se esconde! Júlia, eu acho que é o Zap mesmo! Você tava certa! Tá! É a roupa do Zap! E ele mesmo! Ele mesmo! Ele mesmo, Júlia! Eu falei que pode ser ele! E agora? Vamos seguir ele? Já sei! A gente vai seguir ele pra ver se a gente encontra o esconderijo do Zap! Imagina se a gente encontra o esconderijo do Zap! Eu tô meio doente! Será que a gente encontra? Olha lá, pessoal! Sim! É o Zap! A gente tá longe, ele não tá vendo a gente! Vamos lá, pessoal! Deixa ele mais um pouquinho cair demais! Vamos! Ele virou de costa, vamos! Vem, Júlia! Corre, vem se esconde aqui! Gente, é o Zap de verdade, Júlia! Olha lá ele! Calma, Júlia! Vamos se esconder aqui! A gente vai ficar escondido! E a gente vai tentar seguir o Zap, gente! Será que a gente vai encontrar o esconderijo do Zap, Júlia? Eu acho que sim! Acho que ele já tá indo embora! É mesmo, Júlia! Eu acho que ele já tá indo embora! Vamos seguir ele! Bora! Vamos! Vamos seguir ele! Calma! Ai, meu Deus! Quase que o Zap vê a gente! Gente, agora sim! Eu acho que agora o Zap tá indo! Júlia, será que ele vai entrar no esconderijo dele? Eu acho que sim! Bora seguir ele! Agora a gente descobre, pessoal! Não! Onde é que o Zap mora? Onde é que o Zap se esconde? Vamos, Júlia, devagarzinho! Isso! Olha lá, pessoal! O Zap tá indo! Ai, meu Deus! Será que agora a gente encontra o esconderijo do Zap? Vamos devagar, Júlia! O Zap tá lá na frente! E a gente tem que ir devagarzinho pra o Zap não ver a gente, pessoal! Vou virar a câmera pra vocês verem ele! Júlia, ele tá subindo! E olha só que cachoeira bonita! Olha a bola ali! Olha só, pessoal! E o Zap tá subindo a escada! Olha só! Com certeza o Zap mora por aqui! Olha só que lindo! Gente, será que ele é uma caverna do Zap? Eu acho que sim! E o que ele tá fazendo subindo essa escada? Vamos ver! Vamos, Júlia! Rápido! Vamos se esconder ali! Corre! Corre! Ele tá terminando de subir a escada, gente! Calma, Júlia! Espere ali na frente! Quando ele for, a gente vai atrás dele! Olha lá, gente! O Zap sumiu! Vamos, Júlia! Vamos ir atrás dele! Pessoal, olha só essa placa! Tá escrito local com risco de acidentes graves! A gente tem que tomar muito cuidado, Júlia! Pra não cair também! Isso mesmo! Vamos! Vamos lá! Corre! Vamos! Vamos atrás dele! Vamos! Vamos lá, Júlia! Senão a gente vai perder ele! Não sei! Ali, Júlia! Ele tá ali! Pessoal, vocês viram? O Zap tá ali, ó! Vamos lá! Júlia! Acho que agora a gente vai encontrar... Agora a gente encontra, Júlia! Onde é o esconderijo do Zap! Calma! Tem que deixar ele na frente um pouco, senão ele vai ver a gente! Olha lá, ele já foi! Vamos! Vamos! A gente não pode ficar muito longe dele, senão a gente vai perder o Zap! Mãe, cadê o Zap? Não sei, Júlia! Será que a gente se perdeu dele? Olha, tem uma placa ali! Vamos ver! Olha só, gente! Tá escrito o fim da trilha! Véu da noiva, desça aqui! Júlia, será que o Zap desceu aqui? Eu acho que sim! Será que lá embaixo a casa dele, Júlia? Eu acho que sim, mãe! Mas eu tô coragem lá, não! Mas, Júlia! Será que o Zap enganou a gente e essa trilha continua? Vamos tentar pra ver se a gente acha o Zap lá na frente! Mas vamos mais rápido! Vai que ele esteja lá na frente mesmo e a gente pode perder ele de vista! Vamos correr! Vamos! Gente, ali é o fim da trilha, mas... Olha só, tem mais trilha pra cá! Será que o Zap tá ali? Tem uma placa ali, mãe! Tem uma placa! Vamos lá! Vamos ver se a gente encontra o Zap, gente! Corre, Júlia! Será que a gente vai perder ele de vista? Júlia! Aqui é o final mesmo! Tem um negócio escrito ali! Vamos lá ver! Ai! O que tá escrito? Proibido entrada! Será que o Zap passou pra lá, Júlia? Acho que sim! Olha só, gente! Tá escrito proibido entrada! Tá trancado! É mesmo, pessoal! Olha só! Tá trancado esse cadeado! Será que foi o Zap que trancou? Eu acho que sim! Gente, eu acho que o Zap mora ali! Pra aquela porta! Olha lá! Tem uma outra porta ali! Eu acho que foi o Zap que trancou aqui! E ele não queria que a gente entrasse, né? Ele não quer que ninguém entre! Porque tá escrito ali, ó! Proibido entrada! Gente, será que a gente encontrou o esconderijo do Zap? Pessoal, vocês acham que aqui é o esconderijo do Zap? Tá escrito entrada proibida! Eu também acho, Júlia! Que aqui é o esconderijo do Zap! E aí, pessoal! O que vocês acham? Se vocês acham que aqui é o esconderijo do Zap, já deixa muito like! E se inscreve no canal! E é melhor a gente ir embora, Júlia! Vai que o Zap apareça aqui! Vamos embora! Vamos! Vamos embora daqui! E aí, pessoal! E aí, pessoal!